Olá meninos, está tudo bem? Estou aqui a ver os meus apontamentos, vocês têm vindo a pedir coisas e mais coisas e mais coisas e eu tenho algumas questões para vos pôr. Primeiro, vocês têm se portado mesmo bem. Eu sei que a vida tem sido difícil, isto tem sido um ano terrível. Ah, é aquele período todo em casa, fechado, com a família toda amatida lá dentro e vocês sem poderem sair, sem poderem apanhar ar. Mas, remédio, temos que manter as coisas bem feitas, não é? Para a nossa salvação. Olha só, têm se portado bem, têm lavado as mãozinhas, têm posto de gel. E quando estão com outros, usam a máscara e estão assim distantezinhos uns dos outros. E têm feito os vossos TPCs, têm? E trabalhos em casa? Têm ajudado lá em casa, à família, a pôr as coisas direitos, a arrumar o quarto? E têm dormido sempre na vossa própria caminha? E a sopa? Quem é que é que come? Sou eu? Pois, e a salada? Isso é tudo muito importante, nada de doces. Coisas verdes é que é bom, pois está claro. Olha, portem-se muito bem, porque a lista que vocês me deram nunca mais acaba. Nunca mais acaba. Portem-se bem. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.